Agora, o véio, ele faz os próprios vídeos, é tão bom. Agora eu sou eu, eu sou eu, não preciso de manete quinta maperia não. Eu mesmo já aprendi. Aí galera, ele vai fazer as historiezinhas dele aqui do vídeo, capinando, limpando, lavando o carro. É mesmo que eu não preciso botar o patamar, mano. Lavando o banheiro, ensinando como fazer o café, uma videoaula, pode fazer. Você que é buvado, eu tenho empregado agora. Não, é o Instagram, povo. Aí eu vou trabalhar direto, direto, direto. É o Instagram que pede. Faz o 30 anos trabalhando com o Instagram. É o Instagram que pede para o senhor me acordar cedo, o senhor tem que fazer um vídeo. Fazer café para tudo, né? Fazer café, me dá dinheiro. Me dá dinheiro, né? É. Eu estou falando a verdade, o senhor está com essa mesma camisa aí, desde semana passada. Uma camisa só que ele tem, para dar uma nota do esporte. Como é, mas? Eu digo mesmo. Mané, mané, eu tenho 12 camisas do esporte. É mentira. Olha aqui, olha, olha. Olha aqui, olha. Cadê? Isso é esporte. Isso é esporte, isso é esporte, isso é esporte, isso é esporte, isso é esporte. Engula, me enrula. Não jogue no chão, não. Isso é esporte. Isso é esporte. Catinga danada subiu aqui. Não.